Tudo bem? No vídeo de hoje eu vou apresentar pra você mais um produto da Small Rake, o LED P96L. É um LED RGB. Vou abrir a caixa aqui pra vocês e apresentar o produto. Ele vem bem embalado. Acompanha o manual, instruções. O LED em si, ele é bem portátil. O acabamento dele, o case dele é todo em alumínio, ele não é de plástico. Acompanha uma sapata e um tripé de mesa. Esse tripé é em metal. As pernas dele, você pode estender as pernas. Ele tem uma ball head pra ajuste de inclinação. E acompanha também um cabo pra carregamento. Então, numa ponta, ele é USB-C e eu, na outra, USB padrão. Ele é um LED que tem uma bateria interna. Então, ele não precisa de uma bateria pra funcionar. Ele tem uma bateria interna de 1500 mAh, de 5.5 watts. Em relação às dimensões dele, ele tem 11 cm de largura, 6 cm de altura e 1,1 cm de espessura. É um LED bem fino, bem portátil, bem prático. Pode conectar ele direto aqui no tripé. Ou, se eu for colocar numa câmera, eu posso conectar no parafuso, na sapata. Eu tenho um case aqui com uma câmera e posso conectar ele direto na câmera, ajustando. Agora eu vou apresentar pra vocês algumas funcionalidades. Só pra vocês terem uma ideia, a iluminação no fundo, que tá um tom azulado, tem um desse lá atrás. Pelo tamanho dele, ele é bem potente. Aqui, então, nós temos o botão liga e desliga, em cima, e o botão de modo. O que seria esse botão modo? Então, eu agora tô na função de temperatura de cor. E o botão modo eu posso mudar pra RGB, onde eu consigo fazer os ajustes. pra mudar a cor da luz. Então, passando de vermelho, amarelo, verde. E o interessante é que eu posso trabalhar a intensidade da cor e a intensidade da luz, quero dizer. Posso alterar a cor e trabalhar a intensidade da luz, deixando ele bem mais forte. Na lateral, temos dois botões. Clicando mais uma vez, eu vou entrar nos modos, nas funções pré-definidas dele. Ele tem várias funções pré-definidas. Por exemplo, flash. Tela de TV. Ele vai ficar com algumas... Como é que se diz? Ele vai ficar piscando um pouquinho, simulando... Mudando a intensidade, como se fosse uma televisão ligada. Flash, rápido. O que mais? Vela. Chama. Simulando polícia. Carro de ambulância, carro de bombeiro. Strobe light. Várias funções. Clicando mais uma vez, eu volto. Para o modo de temperatura de cor. Na lateral, eu tenho dois botões. Um que é para eu ajustar a intensidade. Este aqui, ele praticamente só muda a intensidade da luz. É um dimmer para controlar a intensidade da luz. O botão de cima, ele é um botão que ele... Também ele funciona para ajustar a temperatura de cor. No caso aqui, estou variando, por exemplo, desde 2.500 Kelvin até 8.000 Kelvin. Então, ele varia de 2.500 a 8.000 Kelvin. Então, resumindo. É um LED pequeno, prático, portátil. Se você precisa de um LED para o seu vídeo, para o seu vlog, para fazer um evento, para fazer alguma filmagem. Precisa de um LED portátil e prático. Este é o LED. E ele tem um detalhe bem interessante, que nem todo LED tem. Por exemplo, ele te diz aqui, como a intensidade de luz que você está trabalhando, ele já te diz quanto tempo previsto de bateria. Ele te mostra a carga da bateria, com as barrinhas, mas ele te diz um tempo médio de duração. Por exemplo, aqui eu estou trabalhando com o LED em 10%. Ele está me informando aqui, um pouco mais de duas horas de carga total da bateria, a 10%. Se eu diminuir um pouco mais, ele vai atualizando essa informação. No brilho máximo, a duração da bateria, obviamente, vai ser menor. Um detalhe interessante, que nem todo LED tem, é que você pode conectar ele, por exemplo, em um powerbank, ou uma fonte USB, e deixar ele conectado enquanto é utilizado. Por exemplo, ele já entendeu que tem uma bateria conectada nele, uma fonte de energia. Ele já está me informando que tem disponibilidade para mais de 30 horas aqui, conectado em um powerbank. Então, se você precisar que ele dure mais, você tem essa opção de conectar uma fonte ou um powerbank, algum outro acessório seu, uma saída de computador que forneça energia, para que ele continue funcionando. Provavelmente alguém vai pensar que se pode conectar em uma saída USB de câmera. As saídas USB de câmera, elas não liberam energia, somente dados. Então, provavelmente, você não vai conseguir conectar na câmera e, digamos assim, drenar a bateria da sua câmera, que nem é o ideal também, né? A gente precisa da bateria para gravação. Se tiver alguma dúvida, pode deixar seu comentário no vídeo, ou pode acessar nosso site, lá tem nossos contatos, tanto o e-mail quanto o WhatsApp. Espero que tenha gostado. Deixe seu like, ative a notificação e siga o canal. Até o próximo!